Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog E o vídeo de hoje é um vlog especial com a Nicole A Nicole, não sei se vocês veem em todos os comentários Mas a Nicole ela pega e sempre comenta aqui E aí eu acabei conhecendo ela pessoalmente Agora vocês vão conferir um rolê A Nicole está vindo ali, pegando velocidade E ela sempre falou, pô, eu quero muito um vídeo no seu canal Então esse vídeo vai ser com ela Inscrita do canal e local aqui da pista E vamos começar, vamos começar dando os gaps? Sim Vai Já vai no caixotão Você é louca, toca aqui, toca aqui E ó, a Nicole já dá os grinds no caixote Vamos fazer um sol no caixote? Tentar Tentar não Mas ela domina o rolê Pouco tempo andando Não vi Tá de caneleira, né? Tô Galera, caneleira Caneleira não pode faltar no rolê E você tá com quantos anos, Nicole? Onze 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 anos O que você já manda no caixote? Frontside Soul Frontside Soul E Máquio, mas eu não varro tudo É? Tá quase Então vamos no solzão Então vamos Mais um Mais um Mais um Vamos que vamos Você tá nervosa? Por quê? Não sei É só um vlog Vamos que vamos E galera, é final de rolê Aí eu falei pra Nicole Não, você quer um vídeo no canal? Você quer um vídeo no meu canal? Então vamos fazer um vlog Um mini vlog seu agora E ó, ela tá cansadaça E mandando as manobras Ó, não, esse aqui é o professor dela Atrapalha a gravação Não, não, é o professor Um deles, um deles Um deles não Você é o professor top O que ela tem que fazer? É o sol Não, mas o sol não precisa mais ensinar Ela chega e dá ali, né Ah, agora vai Ah, botou pressão Não, 180 tem que sair É o mínimo É o mínimo Mais um, mais um Nicole domina Eu acho que é porque ela tá cansada E porque ela tá no vlog Aí ela tá nervosa Errando muito Errando muito o que? Marque pra front Vamos tentar umas? O que? Vamos tentar Pensa em jogar o corpo pra cima Tá, faz aquele passo Aquela jogada que tu fez igual do vídeo Oh, encosta de primeira Vamos, vamos acertar essa De segunda Tá maluco Cê é louco Isso porque você tava nervosa Por estar com o vídeo no canal, né? Sim E aí, vamos curtir a pista? O que mais? Vamos lá na Mini? Paradis Tal? Cara, aqui tem a Mini Todas as meninas estão aprendendo a Paradis Tal Cara, muito irado Vamos lá, vamos lá E aí, Nicole? Vamos Vamos O que você vai fazer? Você tem que falar o que você vai fazer aqui pra cá Paradis Tal Você tem que pensar assim, ó Eu tô no vlog, no canal do Zamba Eu tenho que explicar o que eu vou fazer Paradis Tal Paradis Tal? Então vamos Volta, volta, volta aí Olha, ela falou que ia ficar nervosa gravando um vlog comigo Mas ela tá fazendo tudo de primeira Que evolução, hein? Cara, a Nicole evoluiu demais nesses últimos dois meses Aqui, meu Cê é louco? Isso aí é um trabalho da Go Roller Principalmente o Diego Que sempre tá com as meninas aí O Toco Trabalho incrível Agora eu vou descer, arrumar Subir a teta e se tu tenta Dale Cê é louco? Quase tudo de prima no vlog Só o solzinho dela Que ela demorou ali umas três vezes Eu acho, cara Ala, de primeira Meu Deus Cê não disse que ia ficar nervosa com o vídeo? Não, eu tô Cê falou que ia ficar nervosa Mas tá acertando tudo de primeira, poxa Quem diria, hein? Uma época comentava nos vídeos aqui E agora andando com a gente Foi um sonho realizado Ah, que nada Você é zica E o que você vai fazer agora O 180 aonde? Na pirâmide Na pirâmide Então vamos Vamos Não, vou mostrar que você erra Porque as pessoas no canal tem que ver Que a gente erra muito É, eu posto errando É, então eu também Eu posto um monte eu errando Mentira que eu corto também Não, tu posta assim nos stories É, nos stories eu posto Nos stories eu posto Vai, 180 Você vai vir daqui do chão? Vai Uuuuh Uuuuh Iiiiiiii 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 Iiiiii Uuuuuh Ah, qual que é você no olho pra nós Eu acho que vem lá de cima Como você veio na primeira vez É, vem lá de cima Por que você não olha Ah, gente Tava lá longe, né Ela mandou os 180 aqui Ó, pra calçada E foi contar lá pra gente Que ela fez de prima Agora que vai gravar Ela não tá acertando Ela mandou Eu só acredito Eu só acredito vendo também Iiiiiiii Iiiiiii Iiiiiii E é isso galera Esse foi um vlog rápido Mas bem especial Principalmente pra mim A Nicole tá dizendo que pra ela foi especial também Mas pra mim é muito especial Ver alguém que conheceu o canal da Go Roller O meu canal E iniciou na patinação E tá seguindo firme e forte Então a gente consegue ver Que o trabalho que a Go Roller faz E que eu faço aqui no canal É, tem um resultado É, tem um resultado Um resultado que vale muito a pena E é isso Nicole Quero te agradecer Bate aqui E manda um recado pros inscritos Que você é uma inscrita do canal Você sempre tá aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha e comente Tá vendo mano Essas criançada É mais youtuber que nós Toco Esse é meu professor É ó Vem aqui Toco Vem cá Dieguito Que que você pode dizer um pouco da Nicole aí Toco Toco a boca suja de costela Ele que me ensinou as manobras A verdade é que a gente tá cheio de prodígio A gente encostou aqui agora A Valentina A Laura A Nicole E pô A Isabel também evoluindo A Naninha Cara tá Show de bola O fluxo Ele que me ensinou as manobras E você também O Zamba Pô a Valentina mandou um 3x6 Irado hoje A Nicole mandou a troca Tá mandando o install E aí pô A evolução é nítida Quem tá acompanhando os vídeos no canal Aí no nosso canal No Instagram Acho que já consegue perceber O nível Se pegar as primeiras imagens aí De alguns meses atrás E as atuais Já é possível perceber A evolução delas né E a ideia em 2019 é Acelerar essa curva aí E vou puxar o nível aí Dessa galera aí Ih é nóis Bate aqui Bate aqui Bate aqui todo mundo 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 Até mais E aí E aí E aí Tchau.